Pessoal, agora vamos pintar essa flor, gente. A gente vai usar, vai pintar ela vermelha, ó. Aqui tem vídeo, tá? Com essas duas aqui. Também a margarida e a folha, tá bom? Mas vamos pintar essa daqui. Também vai ser duas cores vermelhas. Escolhi púlpura pra fazer o lado mais escuro, gente, ó. Deixa eu colocar aqui pra vocês verem. É o lado escuro, a gente vai fazer com púlpura. Puxa e esfumaça essa tinta pro lado, ó. Aqui no pezinho você coloca todinho e esfumaça. Limpa bem o pincel aqui e agora você pega a sua vermelho tomate e completa a outra pétala, ó. Completa. E você vai fazer isso em todas as pétalas, sendo que, intercalando, tá? O, ó, esse aqui mais claro, o escuro vai pegar aqui, ó. Sempre vai ser assim, ó. O escuro vai pegar perto do mais claro. E vai fazer igual você fez a outra. Feito isso, eu vou vir com o meu vermelho vivo. Aonde eu coloquei o vermelho tomate, eu vou colocar o vermelho vivo, ó. Tá vendo? Vai dar mais brilho. Quando secar, se precisar, gente, aí eu uso o vermelho vivo novamente ou o vermelho fluorescente, tá? Tanto faz. Vai ficar bem legal. Porque o vermelho é assim. Depois que ele seca, ele fica melhor. De fazer o brilho. Pega mais, né? Ó. Você coloca e esfumaça. Feito isso, a gente vai agora preencher, ó. De amarelo ouro pra fazer o miolinho. Que esse miolinho também é bem simples. É com amarelo ouro. Cerâmica e branco. E sépia pra fazer esses raminhos. Vou trocar o meu pincel. Vou pegar minha tinta cerâmica. E vou fazer um sombreado aqui, ó. Puxando pra cima. Esse pincel, pincel número 4, parado da condo. Aqui no meio, vou fazer o sorriso da flor. E agora, eu vou vir com o branco. E o branco, gente, eu vou dar batidinha, ó. Batidinha. Ó, vou rodando aqui. Aqui é o cerâmica, né? E aqui, a gente vai fazer assim, ó. Com o branco. Dando batidinha. Descendo com essa tinta, como se estivesse limpando o pincel, ó. Pronto. Agora, a gente vai fazer esses raminhos aqui, ó. Esses raminhos, a gente vai usar o sépia. Aí, a gente vai fazer assim, ó. No meio. Um grande e dois pequenos. Um de lado, um do outro. Tá vendo? Você pode fazer com o pincel filete, tá? Você vai fazer em todas as suas pétalas. Feito isso, ó. Na pontinha do meu pincel, eu vou dar batidinha, ó. E vou fazer em todas as pétalas. Feito isso, você vai vir com o branco. Só dando uma realçada, tá? Bota pouca tinta branca. Pode dar uma realçada mesmo, ó. E ficou assim, gente. Segue pra mais dica. Então, vamos ver com o branco. Eu vou fazer.